Bom dia, e este é o retrato sem retorno de como funciona o Serviço Público Brasileiro. Essa história, como foi dito na reportagem, ela tem 10 anos. Há 10 anos atrás, o governo federal resolve fazer uma intervenção para melhorar o transporte nos centros urbanos. Criou um programa chamado ProTransport. O primeiro município a chegar lá, se habilitando a receber o recurso do ProTransport, foi a cidade natal. Era a secretária de Planejamento, a atual secretária da Administração do Rio Grande do Norte. E, com os seus contatos, a secretária conseguiu ter informações de colcheira e se habilitou a apresentar tudo o que era necessário. Então, Natal recebeu o primeiro contrato assinado, foi pela prefeita Vilma de Faria. E, conseguiu, veio o dinheiro. Quando veio o dinheiro, começaram a aparecer problemas. Por quê? Porque no projeto apresentado, teve uma lacuna. Não se colocou dinheiro para desapropriação de imóveis. Isso que se está falando agora. Quer dizer, não foi feito porque os imóveis não foram desapropriados. Se fez alguma coisa. Cada governo se fazia um pontinho. O último foi o Robson Faria, que deu um bom início à Avenida Moema Tinoco. E está uma parte bem feita. O pessoal da Zona Norte ganhou, inclusive, uma pista para caminhar. Porém, parou ali e ficou o resto. E sobrou dinheiro. Ainda faltou dinheiro ser aplicado. Dinheiro que está na Caixa Econômica. E o governo do Estado está pagando juros. O projeto começou da Prefeitura. E da Prefeitura, no governo Micarra, ela teve dificuldade para continuar. Era a governadora, Rosalba Cialini, que assumiu o projeto na expectativa de dar uma melhorada. Sobretudo, junto à população da Zona Norte. Fez alguma coisa. Realizou uma nova concorrência. O campeão é o seguinte. Cada paralisação é feita uma nova concorrência. É feito um novo reajuste de preço. E de reajuste em reajuste, o dinheiro termina se acabando. Mas, o importante, neste caso, é que o Pró-Transporte antecipou um projeto para aquela área. O projeto está feito, está na hora de executar.